Pronto? Eu não tinha reparado nisso Eu vou ter que dar um zoom pra mostrar pra vocês, velho Mano O Donald, o Pateta e o Sora Tão do lado da Gummy Chip, velho Rapaz Em mais de 10 anos que eu jogo isso aqui Eu nunca reparei nisso até agora, velho Nunca Wtf, velho Tá, agora eu realmente tô surpreso Eu tô bem surpreso, pra falar a verdade Bom, vamos prosseguir então aqui Senão a gente vai ficar... Arruma essa tela Pronto Nossa, mano Nunca tinha percebido, velho Nunca tinha reparado pra mim fazer a parte do cenário Tão tão imperceptíveis Bom, vamos pegar esse outro modelo aqui da Gummy Chip E vamos começar Dá pra pular todos esses cutscenes aqui Porque sempre é a mesma, então vambora Beleza, beleza Sempre, normalmente, antes das batalhas você vai receber umas dicas, ó Tá vendo aqui que agora já tem um canhão a mais? Tipo, quanto mais missões você vai terminando Mais naves você vai pegando E naves muito boas, ó Essa aqui já tá maravilha, velho Essa aqui já tá arregaçando bem fácil Vamos lá, vamos pegar esses trouxos aqui Vamos pegar esses babacas aqui É muito pequeno, nem dá pra ver mesmo Meia falta, vou ver Opa, mais um tremizinho pra mim Vamos, filho Vamos, me dá tudo isso Ah, tem um secretinho aqui, ó Tem um bichinho secreto aqui Peguei! Não, não consegui pegar Droga Aí se você perder é só você refazer a missão e tentar pegar ele de novo Sempre assim Tem uns inimigos que são bem trolls Vai precisar usar muito poder pra matar eles Às vezes tem umas naves certas pra você usar, pá Ó, já tem um mini boss aqui, ó Mini boss fodido mutante, ó Só atirar nele sem parar Pronto, morreu Isso foi muito fácil Bom que ele dá bastante HP e bastante coisa Ó, já tamo no nível 18 da medalha, mano Medalha, medalha, medalha Vamos! Vamos! Mini boss Vamos, rapaz Ok Opa, peguei, peguei, peguei Não sei como, mas eu peguei Ó, tem uma navizinha secreta aqui também Muitos inimigos pra poucas balas, velho Aê, mano Olha que delícia Olha que chacina gostosa, velho Ah, tem mais um mini boss aqui, ó Vamos ver se esse aqui eu consigo pegar de jeito Primeiro destruir as patinhas dele E depois destruir ele mesmo Consigo, consigo destruir sim De boa Tem tempo ainda Ou será que eu não consigo, não? Ah, consegui Destruir Opa, 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 opa Olha lá Entrei no modo fodidão Entrei no modo fodidão Quando você consegue no nível 30 da medalha, ó Você fica mil vezes mais forte Suas balas matam tudo que entra na sua frente Do seu lado Nossa, isso foi uma chacina boa Isso foi uma chacina boa, velho Não imaginava que eu ia conseguir no nível 30 de medalha Com uma nave dessa Beleza Ah, no nível 2 de missão Aqui mostra tudo que a gente liberou Tipo, o blueprint Print, que são as naves mesmo Ó, o record, ó Me dá o level 30 aqui, ó Se você apertar o triângulo Você vai ver a lista de tesouros aqui, tá? Então isso aqui é bom pra você identificar o que que tá faltando Esse modo Berserk aí, que eles chamam Tipo, é muito bom, cara Mas tem uma nave que quase sempre você consegue chegar nesse modo Que é a nave de Donut Que é a nave mais poderosa do bagulho Então vamos lá Próximo mundo Castelo da Fera, galera Quem já assistiu Bela e a Fera sabe bem disso aí Vocês sabem que a Fera apareceu no primeiro jogo Junto com a Bela Mas enfim Vamos ver Agora a gente tá dentro do castelo mesmo deles Quem será, né? Quem será que mora aí, né? Ei, alguém mais conhece isso? É o Simba É o Simba Talvez nós devemos ver se ele Olha Tá um Heartless safado Castelo da Fera Olha que coisa bonita, velho Coisa bonita Achou a formiga Pisa, 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 velho Pisa A música desse mundo também é muito boa, velho Ó Cena época A música desse mundo é muito legal, cara Tá, já vou começar Sentando o Rodin em todo mundo Nossa, Drive Fechou, velho Aqui dá pra combar que nem louco, mano Nossa Pateta, eu te amo, velho Obrigado por esse Drive Form Se pá, vai dar até poupar aqui Porque a gente dá muitos hits, velho Tem muito Heartless Acabou já Droga Poderia ter mais, né? Cansaram já, gente, porra Então tá bom Olha lá quem chegou Olha que coisa bonita, velho Chegou aí arregaçando, deixando um oco, velho Bem na hora É, a fera tá puta A fera está puta Obcecado pela rosa Vocês já viram o filme, vocês sabem, né? O porquê disso Mas é, aqui ele é obcecado pela rosa De uma forma que ele nem reconhece Tipo, os três, tá ligado? Ele fica meio doido da cabeça O pato Donald Acho que machucou um pouco, hein? Maravilha Eu vou preencher aqui Porque eu não sou obrigado Eu vou manter isso aqui Porque vai ser bom pra gente Poupar mais fácil Quero pulo alto aqui Preciso Ah, isso aqui, ó Isso aqui é bem bacana Porque Lembra que no primeiro jogo A gente sempre precisava ir pra Traverse Town Pra comprar as coisas Sintetizar Aqui todos os mundos vão ter um ponto assim Você pode fazer sempre que você quiser, velho Ah, quero sintetizar Sintetiza daqui mesmo Não precisa ir lá pra aquele mundo Pra pegar e, tipo, fazer isso, tá ligado? Já liberou uns itens aqui pra gente fazer Então, mano, isso aqui é muito bom Comprar também, ó Umas coisinhas aqui, ó Ability Ring, pá Mas, enfim Não tem muita coisa interessante Ai, caralho Tem que trocar aqui Blade Deixa eu ver Ah, esquece Achei que eu ia pausar Mas é que é de cima O que é isso? Eu sei que eu já vi aquela Aquela menina lá no topo das escadas Bem, se a Fera está aqui Aquela deve ser a Bela, correto? Sim, talvez Bela deve saber o que está acontecendo com a Fera também Vamos lá encontrá-la Ai o jogo já aponta pra onde você tem que ir Não tem nem como se perder aqui Mas o Castelo da Fera é muito bonito Inclusive eu vou trocar já Kindle Ki Aqui é mais fraco de força Mas de magia é melhor Então eu vou deixar Ah, se bem que eu posso fazer o seguinte Star Seeker Eu posso colocar ela E aqui eu deixo a Hidden Dragon Por ser mais fraco Eu posso combar mais Então isso vai ser útil O que eu abri com... Ah, era o Sweep, viado Cadê os AP Boost que eu tenho? Eu tenho três Pode usar em qualquer um dos três, tá? Mas eu sempre uso em mim Porque, né? Melhor Magic Lock-On Isso aqui é bom Porque quando você vai soltar alguma magia Ele mira automaticamente no inimigo mais próximo Mas eu vou equipar esse aqui E... Esse aqui, vai Já vou usar o Dry Form assim que apareçam os inimigos Que eu sei que vai aparecer Aqui o bicho tá louco, mano Aqui o bicho tá doido Opa, aqui a gente vai entrar depois O bom é que é que acelera os esquemas também, né? Vai zerar sem Keyblade de novo Nem é pau, velho Oh, o que eu vou fazer? Que vocês vão entrar e vão dar um susto nela, velho Ok O Donald Meu Deus, velho Oh, coisa bonita Oh, coisa bonita Agora ela tá com a roupa dela mesmo Não tá com aquele vestido lá Sora, eu vou falar Eu vou falar Ah, eu quero falar Eu vou falar Eu vou falar O que eu vou falar Ah, eu vou falar Oh, não Ai, o patã... Caraca, eu falo pateto, o Donald só se fode, velho. Cadê a fera? Deve estar na West Wing e nós não falamos mais como costumávamos. Aconteceu alguma coisa? Sim. Não é por isso que você está aqui? Não exatamente, mas podemos ajudar. Já que estamos aqui e tudo mais. A fera não fala com você? Ele tem agido estranho ultimamente. As únicas que podem saber o que está acontecendo são quem está trancado lá nas masmorras. Masmorras não, não. Nossa, eu estou bugado hoje. Lá no... Enfim, em algum lugar. Eu quero ajudá-los, mas... Pera um segundo, quem trancou você? A fera trocou todos os seus servos. Mas por quê? É isso que eu não sei. Cadê a... Foda-se. Esqueci a tradução certa. Agora eu estou meio bugado. Ah, você pode chegar lá por aqui, tal, tal, tal. Beleza. Não é umas morras que fala, né, gente? É outra palavra. Estou bugado hoje. Pra caramba, velho. Enfim. Vou liberar essa parada. Ah, vocês perceberam que agora eu estou com uma barrinha a mais aqui embaixo? Quando eu me transformo, não aparece mais três, eu começo no quatro, sempre que eu me transformo? Então, é por causa da upada que eu dei, mano. O bom é que ir pro world map voltar rapidinho aqui, velho. Ih, caralho. Ah, tudo bem. Aqui foi um bom atalho. Eu vou precisar vir pra cá mesmo. Ok, eu sem querer fiz um atalho. Tá bom. Deixa aparecer os negros aqui de novo. Vou sentar um dente aqui neles. Beleza. Um itenzinho pra mim. Cala a bolsa. Obrigado. Cala a bolsa. Cala a bolsa é uma boa. Cara, esse castelo é muito bonito, velho. É muito bonito. Ok, deve ser por aqui. Só tem essas estátuas peladas aí, mas o de resto. Não tem um baúzinho aqui. Sempre bom investigar. Não, é um power shard. Ok. Aqui eu sei que a gente vai se destransformar. Porque eu me lembro bem disso aqui. Vamos falar com o armário aqui. Aliás, moveram o armário, né? Quase lá. Aqui está. Acordou. 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 O armário tá cansado, tadinho. Ela faz questão de dormir na frente da porta. Olha lá, tá vendo? Nos destransformamos. Tente mover o guarda-roupa. Agora é um minigame. É bem fácil. Só você ficar apertando o triângulo. E aí toda vez que ela acordar, você vai e finge que nada tá acontecendo. E aí você vem e empurra mais. Tipo, vai fazendo isso. Só você fazer isso mais uma vez e fechou. Nada está acontecendo. Só tô dando um rolê mesmo. Bicho enorme rápido, né? Prontinho. Tá lá. Aí ela desperta. Tipo, não sei por que diabos motivo. E aí você tava começando a ficar confortável. Posso te ajudar? Hã? O quê? A Bela precisa que a gente vá até o calabouço. Você está aqui para ajudar meus amigos? Por que você não disse antes? Sinto muito que eu citei você. Eu costumava ser humano, sabe? Até que a bruxa soltou o feitiço dela. Foi transformada num guarda-roupa quando o príncipe foi transformado numa fera. O príncipe é a fera? A fera é um príncipe? Isso aí. Apesar de que seu comportamento tem sido longe de ser bom até agora. O que é sobre esse feitiço aí? Bom, era uma noite gelada e fria. Todo mundo intrigado aqui. E já é o suficiente por agora. Você pode ouvir o resto quando você salvar os outros. Vou te dar algo pra você ir atrás. Ok. Ok. Um relógio. Você irá descobrir isso muito em breve. Falou que lá não é um lugar pra um relógio. Porque lá é muito empoeirado e tudo mais. Bom, vamos lá então. Eu acho que vai ter mini-boss, inclusive. É, vai ter mini-boss. Aqui a gente tem que liberar essa porta. Olha que porta bonita, velho. É bonita. Isso deve ser isso. Segura. Segura. Segura o bicho. Lascou-se. Só dar uma porradona, velho. Porradona bonita. Bom, agora a gente vai arregaçar esse babaca. Por quê? Porque a gente tem que arregaçar, velho. A gente tem que arregaçar. E eu vou arregaçar sem dó nem piedade. Eita, peste. Basicamente, pra você abrir a porta e não calar a bolsa, você tem que matar a porta, velho. Mentira, ela só foi possuída pelas trevas mesmo. Opa, boa. Consegui fazer um comando legal aqui nessas gárgulas, coisas bizarras. Opa, abriu o high jump. Abriu o high jump e melhorei o meu. Mas eu não queria combar esses caras, né? Eu queria combar o chefe, por preferência, né? Boa. Não deu pra fazer muita coisa, né? Mas pelo menos... Opa! Dá pra arregaçar com esses morcegos aqui. Isso é uma boa. Aí, ó. Sempre que você tirar toda a vida desse desgramado, vai sair esse bagulho aqui. Você tem que destruir essa merda. Esse é o verdadeiro chefe, tá ligado? Esse é o verdadeiro chefe do rolê. Não é a porta, é a possessão aí. Opa, maravilha. Ih, caralho. Opa, pet cry. Isso aqui é um ótimo combo pra se usar na porta. Sempre usa os morcegos a seu favor. Chega a peste, chega a peste. Opa, mais um. Mais um, mais um. Liberamos. Prontos. É tipo a maçaneta. Só que a maçaneta, na verdade, não é chefe, né? Lá da... Do País das Maravilhas. O boom. Aê, mano. Tá lá, velho. Abrimos até um poderzinho pro Donald aí de quebra. Maravilha. Beleza. Uh! Uh! Ok. Você acha que o calabouço é através dessa porta? Vamos, precisamos salvar os servos dele. Então vamos lá. Só passa. Não sei pra que vocês pararam pra dialogar, velho. Só passar da porta. Aí, olha os servos. Aí, olha os servos. Não tem ninguém aqui. Você quer dizer que não tem ninguém para o rescate? Alguém falou que o rescate? Pessoal, então vai. Ai, não. Pode ser ele. Ah, eles parecem um amigo bonito para mim. Nós somos bem. Somos seus amigos. Sim. A Bell nos mandou a encontrar você. Eu sou Sora. Donald. Doofy. Não, não, eu sou muito doofy. Eu sou Scott Doofy. Eu estou feliz de estar bem. É nós que estamos perdidos para ver você. Se alguém puder... Quando a gente foi na Disney, tinha uma lampadazinha que era o Lumière mesmo. Mano, perfeito. Lindo demais, cara. Lindo demais. Foi uma noite de vento. Uma mulher velha velha veio para o castelo e pediu ajuda. Mas o mestre desse castelo... Isso é, claro, o príncipe... Stopa isso! Põe-me abaixo dessa ilha! Obrigada. Bom, enfim. Vai continuar contando a história de como a fera virou a fera. Uma bruxa apareceu numa noite sombria e escura. Aí o príncipe foi escroto com ela e ela transformou ele na fera e todo mundo em itens e tudo mais. Ok. Aí basicamente ele fez com que o príncipe ficasse com a aparência interna dele, que é uma fera, não um príncipe. É, essa é a história. Vamos pegar a bruxa. Nós já sabemos o que ele precisa fazer, mas com... Ok. Ele está de gente estranha. É como se ele tivesse esquecido como confiar nos outros. Você não acha que ele virou um Heartless, você acha? Heartless? Se eles são parte disso, então é uma boa coisa que estamos aqui. Vamos achar a fera. Esplêndido! Que bonitinho, velho. Me siga, eu sei um atalho. Opa, você disse atalho, eu adoro. Bom, esse aqui é o mapa. Sempre que são esses baús gigantes, normalmente são mapas. Tipo, sempre e normalmente, não. É... Na maioria das vezes são mapas que estão nesses baús gigantes, com algumas exceções. Mas enfim. Ah, tá. Pra você pegar o atalho... Ó, a galera já está andando por aí, você pode interagir com todos eles. Sem problema nenhum. Vou pegar essa pecinha. Acho que você tem que falar com o relógio, né? Pedir por ajuda. Hmm... Deixa os nossos convidados passarem. Depois de você. Ok. Vambora, né? Vambora, né? Chegamos no atalhozinho, velho. Ok. Como saímos daqui? Não vai ser tão fácil assim. A porta, levando ao outro lado, está fechada por um tipo de contraption. Que tipo de contraption? Observe. É... Basicamente o relógio tem que segurar um negócio. Pra descer um outro negócio. Pra gente pegar e acender esse outro negócio. Mas aí a gente vai precisar da ajuda de todo mundo. Aí eles vão falar que a gente tem que fazer esse minigame aí agora. Que vai ser bem tranquilo até. Bem tranquilo, bem tranquilão mesmo. Olha lá. Só a gente fazer isso aí e pronto. Acendeu. A gente tem que acender todas. E não podemos deixar o relógio cair do negócio. Se ele estiver caindo a gente precisa voltar e dar fôlego pra ele. É isso aí. Ok, ok, ok. Beleza. Vamos lá tentar então. Isso aqui vai ser bem tranquilo. Vem cá, gente. Eu queria dar, né? Caraca, vocês são... Ô, cacete. Ó, todo mundo precisa estar por perto pra ajudar. Vem pra cá, gente. Cacete. Ah, não. É porque eu não consigo dar agora porque ele não está tão cansado. É só quando ele está mais cansado, entendi. Falha minha, falha minha. Vixe, o bicho está ficando cansado. Corre que o bicho vai cair. Corre que o bicho vai cair, mano. Sai fora, Donald. Vai, sobe aí, filho. Ele está com sede. Sr. Potts pode dar água pra ele. Tá bom. Enche essa banha de relógio aí. Tomara que você enferruje o gramado. Ahn... Vamos lá então. Vamos continuar. Acho que agora dá pra gente chegar no final de boa. Vem, Miss Potts. Vem, querida. Boa. Aqui, agora a gente sobe. Sobe. Opa. Espera aí que eu não estou vendo mais nada. Estou tonto. Estou cego porque está escuro. Vai, só falta mais um, gente. Só falta mais um. Vai, vai. Boa. Tá lá. Fácil, fácil. É que está meio escuro a minha TV, gente. Por isso que às vezes eu fico cego. Nós estamos prontos? Ui. A porta secreta deve ter se aberto agora. Mas eu não vejo nenhuma porta secreta. Não se preocupe. Só puxa aquele bloco ali, aquele que está pra fora. Tá bom. Entendi. Castelo cheio de segredos, que maravilha. Beleza. Caminho secreto liberado. Agora eu preciso verificar o castelo. Eu acho que a minha ausência foi muito longa. É melhor eu também ir, queridos. Cuidado com o Heartless. Eu acho que só o relógio vai com a gente, porque ele vai ajudar a gente com a questão da fera, no caso. Eu só vou voltar aqui pra pegar uma coisa. Só pegar esses baúzinhos, né? Vai que tem coisa importante aqui. O desgrameiro. Pronto. Opa, tem mais um aqui. Beleza. Vocês lembram que a gente estava ali embaixo? Então, agora a gente não pode passar. Ai, caraca! Que susto, velho. Deu um barulhão, mano. Caraca, achei que esse bicho aí ia vir à vida. Igual o Harry Potter lá, velho, de Play 1. Isso é louco, mano. Mano, do nada vem um caralho, velho. Bom, enfim. Vamos fingir que nada aconteceu e vambora, vai. Vamos procurar a fera. O West Wing. Opa, morcegão, morcegão, morcegão. Vem, vem. Já morreu? É muito satisfatório você matar essas gárgulas. Não sei porquê, mas é extremamente satisfatório. Pronto, delícia. Opa, já estou com o Drive Gauge aqui, mano. Vambora, vamos com o Drive, mano. Ae, mano. Sentar aqui, ó. Sentar aqui e Blade na cara deles. Nossa, mesmo. Eu liberei o High Jump e nem equipei ainda. Mas não tem problema. High Jump no level 1 não mudou muita coisa, não. O bom mesmo é no level 2 para o 3, velho. Aí é bom. Pronto, delícia. Quanto mais eu equipar essas formas aqui no começo do jogo, melhor vai ser para mim, mano. Porque vai ajudar bastante, especialmente contra os chefes, né. Por isso que eu estou visando upar bastante no nosso caminho. Sem contar que a gente também upa, tipo, o Sora normal. Não só o das formas, né. Então isso também é bom. Pronto, garoto. Vamos entrar aqui, velho. Já está bom de hit. Hora de você cuidar da Bella. Hora de você cuidar da Bella. Ela está planejando tomar tudo que você tem. Esse castelo, sua rosa preciosa e então sua vida. O cara é um desgraçado manipulador. Eu odeio esse maluco. Eu odeio esse maluco. Eu odeio esse cara. Vocês vão entender quando a gente chegar no chefe dele. Eu tive suficiente força. Só tem uma coisa que eu quero. O que? Amar e ser amado em retorno. Quem poderia nunca amar uma espada? Nossa! Corre que o corno está puto. Vê? Ela tem um cúmplice. Ei, príncipe. Nossa! Tá bravo. Tá bravo. E não é pouco, não. É exatamente isso que vocês estão pensando. A gente vai sentar o cacete nele. Ajude a fera a retomar seus sentidos, ó. Se você chegar no relógio e apertar o triângulo, ele vai ficar stunado. Aí é só você arregaçar, mano. Basicamente, sempre aperta o triângulo e dá um combo. O relógio sempre vai ajudar. Não tem tipo... Não tem o tempo fixo não para você ficar não usando isso. Isso, fera. Boa. Vai que você está indo bem, filho. Caio pra você. Faz lá. Fácil pra caramba. Vou atacar uns blizzards nela pra ficar esperto. Nela não, nele, né? Olha lá. Fica apertando o triângulo, dá as energias pro relógio. Acordou, corno. Acordou, velho. O primeiro trauma é sempre nesse e no boss dele depois. É verdade. Bem, mestre, ah, você vê, isso é... como eu ia dizer? Hum... Você trancou todo mundo lá naquele calabouço. Ah, você fez? Quem era aquele cara que você estava falando? O cara em branco? Zaldin. É o nome do cara lá da organização. Esse é o nome dele. Ele veio da escuridão. Ele usou minha angústia para me controlar. Ele tomou todo o meu sorriso, minha tristeza, minha dor, e tornou-o tudo em rage. Shhh! Não havia nada que eu podia fazer. Eu não podia mais ver a verdade. O que será? Isso deve ser por isso que você trouxe todos os seus amigos lá no domingo. Você queria ter certeza de que eles não os machucaram, certo? Ele trancou a galera lá no calabouço para ele não machucar ninguém. Certo! Nós sabemos que você é bom, né? Ele está certo, mestre. Nós todos vimos como bem você pode ser. Não foi por maldade, não, para ser cuzão. Ele só trancou para ele mesmo não machucar os outros. Mas eu tenho medo que você ainda... Belle... Eu a me maltratou. Eu a me maltratou e eu estou tão maluco. Ela não disse nada sobre isso. Ela nunca disse ninguém sobre minha crueldade. Ela é demais. Você vê? Eu tenho medo que ele se julga tão mal. Ele se julga demais. Por que você não vai falar com ela? Mas... Sem desculpas. Vamos lá, vamos lá. E agora a Fere está na nossa equipe. Olha que coisa bonita. Olha o tamanho dessa desgrama, velho. High Jump level 2. E aqui, High Jump, a gente liberou para a gente. Auto Limit eu vou tirar porque eu odeio. Não sei nem para que essa merda fica ativada. Opa, Donald Fire. Ah, isso aqui, quando é a habilidade dos seus amigos, você vê que tem três setinhas. Você pode apertar o triângulo várias vezes para determinar a frequência disso. Usar essa habilidade à vontade, usar conservadamente e usar somente em situações especiais. Eu sempre deixo para cima porque eu deixo eles fazerem o que eles quiserem. Defender... Não é defender, defender é melhor que pateta. Beleza. Ok. Daria para a gente fazer o esquema de salvar e quitar, mas... Ah, inclusive... É... Vou chamar o pateta para cá porque pelo menos... Pelo menos eu já encho minha barrinha de coisa já. Ah, e o limite da fera também é muito louco, velho. Deixa eu tentar usar para vocês verem aqui, ó. Deixa eu vir mais uns cordos aqui. Acho que tá bom. Vamos usar para vocês verem, ó. Olha que da hora, mano. Aí você fica apertando aqui os botões alucinadamente, ó. The Last Howl. Olha que da hora isso aqui, ó. Mano, é muito louco isso. Eu pagava um pau para isso, mano. É muito foda, cara. É muito foda, cara. É bom saber que isso... Tá para voltar aí no 3, ao que tudo indica. Sentia falta disso aí. Beleza. Tá vendo que nossos combos já ficaram mais poderosos, né? Olha lá. Slide and Dash, ó. Estão ficando mais poderosos. Olha o Slide and Dash, ó. Se liga. Não, não. Mais perto. Mais perto. Aê, caramba. Olha lá. Agora sim. Nossa, os combos vão ficando alucinantemente mais fodas, velho. Isso. Obrigado, fera. Obrigado. Já encheu, mano. Já encheu, velho. Oxi. Entendi. Entendi isso aí. Vamos sentar um oco. Ah, detalhe. Tem horas que a gente para de upar, viu? A gente só volta a upar depois de um tempo e depois de alguma coisa no jogo acontecer. Quer ver? Nice level zero. Então não adianta mais. Eu não posso mais upar a Valor Farm. Por enquanto. Depois eu vou voltar a upar. Mas agora não. Mas é bom que pelo menos acelera o processo, não é não? E é legal arregaçar os caras com essa forma aqui. É legal demais. Não tem para ninguém, mano. Agora eu vou dar uma voada e vou direto lá para ver a Bela. Valeu, Sonic Terrier Hog. Obrigado aí pela coca, mano. Valeu. Só a gente ir para o outro hall aqui. Tem o East Wing, no caso. A ala é... A ala é... West? Nossa, esses malucos aqui são muito chatos, velho. Tem que morrer. Vamos ter que morrer. Opa. Será que eu consigo salvar ainda? É isso? Opa. Eu sou chiteiro. Eu sou chiteiro pra caralho. Agora eu só não posso, né? É aqui mesmo. Tá. Beleza. Vamos falar então com o guarda-roupa que ela está meio tristinha aqui e aconteceu alguma coisa. Vamos ver. Mestre. Todo mundo está a salvo agora. Maravilha. Muito obrigado. Onde está a Bela? Ela saiu com pressa. Algo... Algo sobre ir atrás de um cara vestido preto. O quê? Por que ela não faz o que eu digo pra ela fazer? Seu espírito é o que faz da Bela tão especial. Nossa! Olha o patente... Olha o patente e o Donald em choque, velho. Ah, não. Vou ter que dar um zoom nisso. Eu vou ter que dar um zoom nisso aqui, velho. Caraca, mano. Os bichos estão meio assustados, velho. Olha isso aqui, velho. Ai, meu Deus. Mano, que bizarro, velho. Vamos continuar. É melhor irmos encontrar ela, mano. Isso foi engraçado. Eu também não tinha reparado nisso antes. Eu vou economizar porque eu acho que vou ter que usar no boss o valor form. Eu vou usar lá porque vai ser bem útil. Vamos dar uns cacete aqui. Pode matar aí, gente. Eu deixo. Pode matar eles aí. O que eu quero agora é pegar o Kuri. É isso que eu quero só. Só isso que eu quero. Eu vou te ensinar. Você vai ficar desculpado. Belle, onde você está? Por favor, ajuda. Estou na sala de bala. Ok. Bom, vamos lá salvar a Belle então. Porque aconteceu... Olha os gordões aí. Olha quem voltou. Só que agora dá para você cheitar. Porque eles usam, às vezes, um ataque que dá para vocês arregaçarem ele. Só não agora. Acho que só quando eles ficam putos. Vamos dar umas tacadas de gelo. Vem, filho. Vem. Ataca aqui. Não, com esse ataque não, com esse ataque não. Tem um ataque que esses malucos fazem que dá para a gente... Aí, ó. Dá para você dar uma porrada no gordão quando ele está no ar. Mas aqueles bichão lá que parece um bando de luminário gigante. Tem um certo golpe que eles usam que você pode usar o triângulo e isso pega todo mundo que está em volta, velho. Não sei por que eu estou perdendo meu tempo com vocês. Vai se ferrar você. Ai! Grosso. Vamos lá, velho. Vamos direto para o boss. Bela! Estou bem! Bixi, olha o maluco. Olha esse maluco, velho. Bicho doido, mano. Bicho doido. Uma abóbora gigante, mano. Vai dominar todo o salão de dança, velho. Vai ficar tudo ponto EZ aqui. Se prepara. Olha que coisa bonita, velho. Isso aqui é ponto EZ, ó. Ficou bonitinho o teto. Ficou uma bosta agora. Mas vamos lá. Vamos lá que agora chegou a hora de boss. Esse boss tem duas fases. A primeira delas é bem fácil. A segunda que vai ser o problema. Ele vai ficar entrando nas paredes, ó. Olha que bizarro. Os chefes aqui são bem doidos. São bem únicos, no caso. Agora ele vai para algum pilar. Só achar. Ah, não, não. Ele desceu o negócio. Achei que ele ia para o pilar. Aí, ó. Chance. Beleza. Liberei. Ok. Eu vou economizar o meu drive form para a próxima parte. Porque a próxima parte vai ser cabulosa. O caço, desgraça. Mera. Ah, ele vai vir por baixo. Quando ele vem por baixo, ele pode te engolir, velho. É bizarro. Aí, ó. Agora ele virou esse pilar aqui. Vamos dar uns golpes aéreos aqui para ele ficar ligeiro. Vai, vai, vai. Chance. Liberou. Nossa, quem me curou? Nem vi. É meio chato de acertar ele. Ainda mais porque agora a gente não tem nem combo. Tá tudo bem. Estamos indo bem. Estamos combando. Legal. Ah, ele vai entrar na janela de novo, velho. Deixa o chato do demônio. Ó. Você viu os três desviaram, mano. A gente é foda, velho. E vai lá para cima agora. Segura. Segura. Segura o bicho. Ae, mano. Ah, detalhe. Agora não tem mais aquela coisa de você mirar em alguém e ficar apertando o triângulo para os seus parceiros atacarem. Senão isso ia ferrar com todo o flow do jogo, né? Eles tiraram isso, obviamente. Ah, não. Não vai me engolir, não. Eu vou engolir você, velho. Vem cá. Ah, vai entrar nesse pilar aqui? Então se ferrou, velho. Vai morrer agora, mano. Vai morrer agora, ó. O escudo do pateta vai te matar. Pronto. Soltou. Fatiou. Isso, fera. Isso, fera. Não precisava levar ele para longe, não, né? Mas tá tudo bem. Ih, caraca. Agora ele vai pegar. Ixi. Vai para o luminário agora. Luminário não. Para o lustre, né? Não sei se eu vou para o luminário, velho. Vai, carai. Vai, carai. Vai, carai. Vai, carai. Vai, carai. Vai, carai. Senta o oco. Senta o oco. Todo mundo. Vai, vai, vai. Antes que ele saia. Aí. Boa. Pronto, rapaz. Primeira fase já foi. Falta outra agora. Aí essa outra eu vou usar tudo que eu tenho direito. Valeu, Rishi. Obrigado pela coca, mano. Maravilha. Aí o que ele vai fazer? Vai soltar as correntes e vai liberar o demônio dentro dele, velho. Vai revelar sua forma verdadeira. Que é uma fera gigante, mano. Olha isso, cara. Esse boss é bizarro, mas é muito louco. Olha esse design desse chefe, mano. E ele fica invisível também, esse desgramento aqui. Mas enfim, vamos... Já vamos começar aqui na putaria, velho. Já vamos começar só na putaria, mano. Só na putaria. Só na putaria, velho. Só na putaria, mano. Só na putaria, cara. Eita. Step Vouch, Step Vouch. Quando você tiver que usar esse comando, usa, velho. Porque isso vai dar um dano desgraçado no maluco. Olha isso. Aê, carai. E ele não vai mais ficar invisível. Aí você pode ver onde ele tá. O que já é ótimo e muito vantajoso pra minha pessoa. Porque eu quero continuar sentando o cacete nele. Assim que acabar a Valor Form, eu vou usar o especial da Fera. Eu vou até ficar preparado. Pronto. Já era. Boa. Senta o cacete, senta o cacete, senta o cacete, senta o cacete. E se prepara pro... Se prepara pro... Se prepara pro rugido, vai. Gemidão. Boa. Tá quase morrendo já. Quase morrendo. Põe invisível de novo. Opa. Step Vouch. Beleza. Valeu, Lucas. Obrigado, Nid. Isso é muito cinemático, né? É muito louco isso. Vem cá, filho da mãe. Chega aí, mano. Eita. Cadê ele? Eita, cuzão. Agora ele usou esse ataque. Entendi. Nossa, pega ele, pelo amor de Deus. Aê. Uma espumbada gostosa nele, velho. Quase. Quase. Matou. Rapaz. Eu acho que nesse chefe, inclusive, o Mickey também salvaria a gente se a gente morresse. Mas não vamos ficar morrendo em todos os chefes, né? Só alguns. Mas o Mickey, ele é bem útil nesse chefe aí também. Ai, ai. A música é boa. A música é daora também, pô. Muito louca. Aí. Último gemidão. E foi pra casa do chapéu. Ok. Conseguimos! Vocês que pensam. Zaldin. Vem cá. Vem cá. O que ele quer aqui? Ele deve estar com a Organização 13. Hã? Tá explicando o que que são os Nobodies, quem são a Organização. Eles queriam transformar a Fera num Heartless e controlar o Nobody da Fera. Porque a Fera tem um coração forte e ele iria gerar um Nobody junto. Clama. Já era. Se beijem. Se comam. Finjam que eu não tô aqui. Bele. Eu... Eu... Desculpa. Eu... Eu... Eu não fui a mesma. Eu espero que eu não fiz nada para te machucar. Me desculpa. Eu sei que você não foi a mesma. Você não precisa me desculpar. Mas eu esperava que você tenha mudado um pouco. Eu desejo que você pudesse me confiar. Oh, eu tenho medo. O tempo está acabando. O que você quer dizer? Lembra da Rose? Se o mestre conseguir amar e receber amor em troca, aí o feitiço vai se quebrar. É assim que ele para de... Que ele se retransforma num príncipe. Eu acho que você está certo. Eu espero que você está certo. Opa! Você disse fechadura.z? Agora foi a Rosa que gerou essa fechadura. Oh, coisa... Eita... Até que esse chefe foi fácil. Eu normalmente me ferro mais nele. Eu normalmente morro muito por aquela segunda forma. Sempre vem um Mickey me ajudar. Até que agora foi de boa. Maravilha. O que aconteceu? O que aconteceu? É um homem. Você tinha que ir? Sim. Sem mais discussão, ok? Não, não. Está bem-vindo por aonde você estiver aqui. Se você ouvir algo sobre o Riku, ou o rei, ou o rei, ou a organização, ou qualquer coisa em todo em qualquer lugar, nós nos conhecemos. Ok. Ae, conseguiu um elemento de cura. Bom, o elemento de cura... A diferença dele para o primeiro é que ele gasta todo o MP. Se você usar... Vai tudo embora, então use com cautela. Mas sim, a gente tem o poder de cura agora. E mais um mundo fechado com sucesso por hora. Agora só resta mais um mundo para a gente fechar essa primeira leva aqui. Ahn? Ah, primeiro tem coisinhas aqui Ó, a Gummi Ship tá se movendo sozinha e tá levando a gente lá pra Hollow Bastion Vai ter uma coisinha aí pra gente resolver Então, fica ligado Eu pergunto o que que tem de errado Oh, oh Deu ruim, deu muito ruim Muito ruim, velho Bem, agora Você levou o seu tempo, não? Oh, foi você quem nos chamou, Mirwan? Sim, sim Mas parece que eu usei muito poder em fazer isso Oh, e aqueles Infernal Heartless... Oh... Então, o que está acontecendo? Bem, eu acabei de cumprir por isso no Distrito Zero Pooh Story Isso é certo Eu sei que você é um bom amigo do Winnie the Pooh, Sora É por isso que eu te chamo E quando eu fiz, eu fui atacado por o Heartless Claro, eu me derrubo com alguma mágica mais poderosa Mas então eu comecei a cumprir que o livro seria danado, então eu... Oh, agora, só um momento Leon e os outros precisam de ouvir isso também Eu, 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 eu melhori que eu encontrei Eu vou voltar aqui no Distrito Zero Ok Basicamente ele achou o livro do Ursinho Pooh E ele chamou a gente lá pra ver se estava tudo bem É isso Peraí que daqui a pouco eu respondo, fiasco Se vocês repararem bem, tem algumas páginas diferentes E aí, Pateta Beleza, velho Como é que você está, mano? Bom O Pato Donald ele vai segurar Ó, você percebe que tem já umas páginas diferentes, né? Especialmente aquela lá em cima, do canto superior direito lá É diferente, não tem no primeiro jogo Mas enfim Vamos entrar no livro e vamos ver se está tudo bem com eles Coisa bonita, hein? Tá lá, mano Chegamos Beleza Vamos ver se o Ursinho Pooh está em casa E vamos ver o que está pegando com ele Tem as páginas aqui coladas Mas nenhuma disponível pra gente ainda Ó o High Jump O Sora dá um mortalzinho aqui Ó, bonitinho Enfim Vamos ver o que tem de bom aqui Valeu, Rishi Obrigado aí pela Coca, mano Cara, isso aqui é uma brisa Que vocês não fazem ideia Se liga Ó, esse mel que dá vontade de comer, velho O Bosque dos Senhacres Agora eu procurei o nome É o Bosque dos Senhacres, tá? Então, tá lá Vamos primeiro dar uma pesquisada aqui em volta Acho que tem um baú ali Na verdade tem bastante baú aqui Um Dois E três aqui Só que aqui não tem mais passagem pra lá, tá ligado? Não tem mais passagem Aqui é só a casa do Ursinho Pooh mesmo Vamos Dar um oi pra ele É gostoso É gostoso Oh, sim Na verdade Eu estava apenas about to do meus exercícios astutas O que você gostaria de me joinha, Sora? Claro Eu sou o game Ih, cara achou o jogo de novo Crachou o jogo, velho Pronto Acabou o jogo, zerou O ursinho Pooh é gostoso, mano Dá vontade de apertar ele, velho Dá vontade de ser precário Não é gostoso no sentido da putaria, gente É gostoso no sentido de apertar Donald? Ó, deu merda Fomos expulsos do livro E tudo parou do lado de fora Porque deu merda E a gente vai ter que salvar a galera Você trouxe o livro, Sora? Isso é cabaço, hein, mano Caralho, velho Olha lá Estão roubando o Ursinho Pooh, velho Bora lá, velho Derrote os Heartless Já vou começar daquele jeito Já vou começar daquele jeito, mano Opa, Ciclone, adoro Acelera muito, velho Eu adoro essa Valor Form, mano Ela dá um arregaço muito foda, velho Olha isso Tá nem pro gasto Alguém usou um stop aí, é verdade Acho que está tudo bem? É melhor você voltar e ver se o Ursinho Pooh está bem Ok Bem, acho que podemos explicar Ó, está rasgada Pelo menos a capa está rasgada E, ó Não tem mais página Não tem mais nada Nada Não tem mais porra nenhuma, velho Mas, enfim Vamos ver o que aconteceu aqui Ó, zerou, velho Vocês já sabem o que a gente vai ter que fazer, né? Vai ficar tranquilo que isso aí a gente faz depois Vamos lá falar com o Ursinho Pooh e vamos ver o que está pegando Pooh Pooh Vamos ver se ele está bem Estou bem que você esteja bem, Pooh E estou feliz que você veio para visitar Mas, você vê, eu estava apenas começando meus exercícios de estupidez Talvez nós possamos visitar um pouco mais tarde Alguém que eu não conheço Oh, claro Então, como foi o que aconteceu? Eu não acho que eu conheço ninguém por esse nome Não, onde eu estava? Oh, sim Minhas exercícios de estupidez Pooh? Ei, Pooh? Ele perdeu a memória, basicamente As páginas sumiram e ele perdeu a memória Alguém muito estranho está acontecendo aqui Talvez eu vou voltar e perguntar para o Merlin sobre isso Ok Vamos perguntar para o Merlin, então, o que diabos aconteceu Não podia esperar por um velho mago, não é? Sinto muito sobre isso Como estão as coisas lá? Bem, o Pooh parece ter esquecido tudo sobre mim E não somente sobre mim, mas sobre os amigos também Estava com medo disso Ó, tá lá Eu suspeito que algo tem algo a ver com as páginas que os Heartless roubaram Você precisará coletar as páginas arrancadas E colocar o livro de volta ao normal Esse livro é um dos elementos mais amigáveis de todo mundo Eu queria dizer ao Leon que eu encontrei Mas talvez é melhor deixarmos só para a gente por hora Nós iremos Bom, bom É isso Basicamente Agora o livro não é tudo tal Isso é para você, Sora O que é isso? Só concentre nisso com todo o seu coração E tudo que você precisa É dizer a palavra para sumonar um aliado Que irá te ajudar em tempos de necessidade Como o Simbi e o Mushu fizeram na última vez que estivemos aqui Precisamente Agora vá com os seus amigos do seu lado Obrigado, Merlin Estávamos preocupados sobre o Pooh Estamos preocupados sobre o Pooh Então voltaremos assim que encontrarmos as páginas E a gente vai voltar depois Baseball Charm, galera A gente vai sumonar aí um amiguinho bem legal E vamos ver o que vai dar Mas isso só na outra parte Porque agora a gente tem mais um mundinho para explorar Que é Olimpos Coliseu